E a Marra, a marca japonesa que há 51 anos está no Brasil entregando emoção e qualidade. Que tem como missão gerar Kandô e que estimula em cada um a expressão da arte de avançar, repensar e transformar suas possibilidades. A marca que mais cresce em vendas nos últimos 5 anos. E é a que mais cresce em números de concessionárias. A primeira montadora do Brasil a comercializar motocicletas, peças e vestuários 100% online na Blue Store, o e-commerce da Yamaha. A marca mais premiada pelos brasileiros no prêmio Moto de Ouro da revista Motociclismo. E dona da inédita parceria Yamaha Marvel, valorizando o heroísmo na história de cada um. A marca com excelência no atendimento, reconhecida nos prêmios Consumidor Moderno e Reclame Aqui. A marca da equipe de fábrica mais vencedora do Brasil, bicampeã dos sertões. Que é ambientalmente responsável, sendo carbono neutro em todas as suas competições. A única marca que incentiva o motociclismo com o programa Blue Crew. Que tem o maior campeonato monomarca da América Latina, o Yamalube R3 Blue Crew Cup. Que revela talentos brasileiros para o mundo, com os irmãos Kawakami no campeonato mundial Super Esporte 300. Que levou a tríplice coroa no mundial de Superbike. Campeã de pilotos com o turco Toprak Rasgatioglu, de equipes e de construtores. E que traz a emoção da MotoGP aos finais de semana dos brasileiros. Agora, campeã mundial de 2021, com o piloto Fábio Quartararo. Yamaha, a grande campeã de 2021. Escolha Yamaha, você também.